Giga! E a sua liquidação anual? Olha, aqui você vai encontrar produtos com até 50% de desconto. Inacreditável! E o melhor de tudo, com qualidade. Aqui você encontra mais de 40 mil itens com qualidade. A gente começa mostrando pra você esse cesto telado, 43,7 litros, triangular, cabe em todo lugar, de R$ 49,99 por apenas R$ 24,99. Agora, tem pra você os emojis. Olha só, os emojis aqui, ó, do WhatsApp. Agora virou almofada. Que legal, hein? Tá saindo só R$ 12,99. E tem muito mais pra sua casa, pro seu dia a dia aqui na Giga, olha só. E tem esse escorredor Meia Lu e Itaipu, de R$ 24,99 por R$ 16,99. Você ainda pode dividir no cartão. E ainda tem quatro lojas pra você ser muito bem atendido, na José Foz, no Centro de Presidente Prudente, na Anitta Garibaldi, em Arassatuba, e duas lojas, na Voluntário, e também na Bernardino de Campos, lá em São José do Rio Preto. Giga repleta de novidades e a liquidação anual. Aproveita.